No levantar da poeira Vigorando o passado Sem garruxas e trincheiras Empunhando a bandeira Do meu rio grande adorado Sou ximango e maracato Gaúcho bem macanudo Animador de fandango Peludo e bomba chuto Sou ximango e maracato Gaúcho bem macanudo Animador de fandango Peludo e bomba chuto Cravado que nem palanque Em raiz e broto de novo Sou que nem gema de ovo No miolo deste rincão Sou fértil como este chão Que do nada cresce o pasto Vou me agarrando e me alastro E me transformo em tradição Sou ximango e maracato Gaúcho bem macanudo Animador de fandango Peludo e bomba chuto Sou ximango e maracato Gaúcho bem macanudo Animador de fandango Peludo e bomba chuto Eu sou o próprio rio grande Alicerce da nação Sou esteio, sou moirão Que sustenta o alambrado Sou galdério apaixonado E motivos tenho de sobra Minha paixão se redobra Ao cantar Ao cantar o meu estado Sou ximango e maracato Sou ximango e maracato Gaúcho bem macanudo Animador de fandango Peludo e bomba chuto Sou ximango e maracato Gaúcho bem macanudo Animador de fandango Peludo e bomba chuto 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 Obrigado.